As coisas podem acontecer com quem não dá glória a Deus? Ou morrer comido de bicho, ou pastar e comer capim. Apóstolo, mas a Bíblia diz isso? Diz, amados, e está escrito, um rei cujo nome era Herodes, ele não quis dar glória a Deus. E a Bíblia diz que ele morreu comido de bicho. E teve um outro rei cujo nome era Nabucodonosor, este também não quis dar glória a Deus. E foi pastar e comer capim por sete anos, irmão. Não tenha dúvida do que eu vos digo. Mas o que me alegra é saber que hoje aqui nessa praça, ninguém vai morrer comido de bicho. Eita, cara, que Jesus! Oh, aleluia! Eu creio, pai, aleluia! Deus seja louvado! Oh, agora! E o teu nome é poderoso, Jesus! Aleluia! Deus seja louvado! Ele merece toda a honra e toda a glória. E onde Jesus passou, era muito comum ouvir o tropéu da multidão, o povo gritando, Jesus! Lembra do cego Bartimeu? A multidão estava ali do lado de Jesus gritando, o cego ouviu que alguém gritava. E ele disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Ih, meu pai, aleluia! Jesus, ele não mudou, ele continua o mesmo. Aleluia! Porque onde Jesus está, o povo dá glória a Deus e o povo também. Aleluia! É verdade, Jesus, que tu merece. Oh, glória! Deus seja louvado! A palavra ao coração dos irmãos que está registrada em João capítulo 8, João capítulo de número 8 e o verso de número 32, João 8, 32, guarda aí, viu? O que é que está escrito em João 8, 32? Isso está escrito assim, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos lá? No 3, 1, 2, 3. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como ensaio ficou bom, você pode fazer melhor. Vamos lá no 3.